Opa, domingo, olha, sábado de sol, Sesc Interlagos Aqui é o estádio do Sesc, né, gramadinho, perfeito Aqui é uma quadra de areia Lá embaixo é a região das quadras, né, ó Dá um giro aqui Uma plaquinha lá de acesso ao Sesc De bem-vindos, né, ó Aqui é a entrada principal, aqui é a região dos estacionamentos Lá embaixo é o fundo, lá uma plaquinha dos seus 70 anos de comemoração da Rede Sesc Meio obstruída aqui, mas dá pra ver, ó Aqui é o campo gramado, aqui Nós temos um atleta olímpico lá correndo lá embaixo, só que eu não achei ele ainda É isso aí, gente Um abraço a todos aí Vou terminar com um céu lindo azul aqui, ó Uma nuvem linda aqui, simbolizando aqui as Américas aqui, ó Muito legal, hein Valeu, abraço aí Até a próxima